Ela não é piranha, ela é solteira, mas que curte a vida, eu dou valor Chegue o baile, vá adiante, sem olhar o retrovisor Tome justiça, tá na vida amorosa, tá solteira e agora fudeu Chama suas amigas com o de baile punk, ela já não gosta, agora fudeu Sobe em cima da caixa, bala, só tá baga com o judio de esse Sobe em cima da caixa, bala, só tá baga com o judio de esse Eu jogo o pacotão pro alto e mostra Jogo o pacotão pro alto e mostra o que seu ex perdeu Sobe em cima da caixa, bala, só tá baga com o judio de esse Eu jogo o pacotão pro alto e mostra o que seu ex perdeu Se tu acha bonito, cê piranha Não entendeu porque xinga ela de piranha Tu pegando todas, virou garanhão E ela pegando o toque, tá tirando um ano Mas tem erro no relacionamento O problema já não é meu Sobe em cima da caixa, bala, só tá baga com o judio de esse Sobe em cima da caixa, bala, só tá baga com o judio de esse Eu jogo o pacotão pro alto e mostra o que seu ex perdeu E agora que ela tá solteira do ponte e a mais firmeza É a gang das princesinhas, é a tropa das maladezas É a gang das princesinhas, é a tropa das maladezas Com a mão no joelho flexionando pra deixar nós dois ainda se beijar É a gang das princesinhas, é a tropa das maladezas É a gang das princesinhas, é a tropa das maladezas Com a mão no joelho flexionando pra deixar nós dois ainda se beijar Aí eu não aguento Ficou bolado com esses caras, tá ligado? Ficou difamando com os piram no prato que comeu Aí menino, não fica triste não, bola pra frente, tá ligado? Oi, oi, ela não é, ela não é, ela não é, ela não é birra É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade